Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença Grita hippie, hippie, hippie Vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Rimas em três, dois, um É que eu começo a taco, já bato nesses fracos Por isso que seus argumentos é de puxar saco Eu vou cortar um dos pescoço, traz mal e cobertor Que a partir de hoje vocês moram no meu bolso Bolso? Aonde? Parceiro, tá difícil, sem maldade Você sabe a missão quase que impossível Nem lenço e nem cobertor Porque você não vai dar um pio Meu parceiro, meu verso é muito mais frio É mais frio e o país é tropical Por isso bate de frente, parceiro, cê toma um pau Cê tem que entender, meu verso é surreal Cabe até no bolso, cê não vale real Você quer falar de frente uma coisa? Eu vou te explicar Porque infelizmente, mano, cê não consegue ganhar Cê quer falar de quente? Então vou explicar Sou eu, bola de fogo, eu tô aqui pra te matar Sou eu, bola de fogo, eu tô aqui pra te matar Nessa palinha, cê trombou com o Yogi e ficou adoladinha Por isso agora que eu vou impactar Vai me enterrar na leste? Não, não, otário, eu vou lá colar Na hora, essa daí já é manjada Mano, muito fraca, essa rima é falha Por isso se for pra mandar as imantiga que é melhor Vai lacraia, vai lacraia Vai os dois na Eguinha Potocó Eguinha Potocó Na rima fica só Por isso você sabe que agora é o espanco Sabe por que você vai ficar no banco? Não sou Eguinha, você que é um cavalo manco Tudo bem então, vai à tona Até porque mano eu te bato na lona Fala muito, mas no driper é uma toma Ei cavalinha, Potocó Cê vai perder pra cavalona Rápido e rasteiro, vamos pra votar só daquele jeitão Rápido e rasteiro Barulho pra quem gostou das imãs de Yogi e Niski Diferente desse barulho para quem gostou das imãs de Leviski e Magrão Leviski e Magrão 1 a 0 Mas siga para o clq tudo que vai Volta E quem terminou Volta Vamos lá Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão É a trincheira É a trincheira Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Essa é a história de um ano que se estava Vamos Essa é a história de um ano que desce a bamba E vem O ano a gente chacou e depois falou na planta O que vocês querem ver? Sante Você está ciente que aqui a vida não é uma corrida E mesmo se fosse cavalo, vocês não eram joque Então fica tranquilo e calmo que eu não estou de pose E você sabe que aqui nós sempre é o hip hop O solo é sagrado, não adianta falar sobre o movimento Se está parado já de um tempo, então pode buscar seus argumentos Paró de rir, mas velho é que ganha de mim, eu ganho, eu passo o tempo Faz um tempo e eu causo o seu fim Se eu fosse um cavalo, todo só posso sair em mim Só que é uma corrida, e aqui eu sou artista Vou passando bem pensado, que eu sou digno e ficarista Eu não penso que na verdade, mano, você já foi Você não é cavalo, tá montando em cima de um boi Por isso, que agora essa daqui que é a proposta Eu quis dizer que é executora, você está carregando nas costas Acalou a sua boca, eu te amasso e obrigado Eu não sou dois dois, eu mato esses dois gatos Sem maldade, o verso não deu trabalho Quer pagar de cavalona e ferradura pra caralho E nem com isso você tem sorte Porque é na leste e não na norte Você tomou sua morte Por isso eu vou seguindo amassando A mina e o mano Aí se fizer pangaré, aí pede pano A mina é pé de pano, você sabe que eu tô insano Por isso que eu vou mostrando que a mina é brincadeira Na verdade toda eu não sou o pé de pano Só que você fica por o patiná, chocada de madeira Só que no final de tudo, você fala muito aqui nesse legado Ferradura pra caralho, mano, tá errado Encontro a Levis que na frente, então você tá ferrado Eu não tô ferrado, você manda de camarada, eu improvisado Eu tô bem com a morte, é que eu sou verdadeiro Eu chamo ela pra dançar, depois amasso no terceiro Muito barulho pra essa batalha Não, 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 não Aê, barulho pra esse round Agora sim Uma rotação, pode puxar, pode puxar Por ordem de quem começou Barulho para quem gostou das imas de Magrão e Levis que Diferentemente Barulho pra quem gostou das imas da dupla Yung e Nisq Churras, dois a zil Magrão e Levis que para a grande final Muito barulho para Yung e Nisq Aê, barulho pra quem gostou das imas de Magrão e Levis que para a grande final Aê, barulho pra quem gostou das imas de Magrão e Levis que para a grande final Aê, barulho pra quem gostou das imas de Magrão e Levis que para a grande final Aê, barulho pra quem gostou das imas de Magrão e Levis que para a grande final Aê, barulho pra quem gostou das imas de Magrão e Levis que para a grande final